Duas abordagens policiais que resultaram em mortes em pouco menos de um ano. Essa situação tem dado o que falar lá em Arapiraca. Por quê? Porque os casos são muito parecidos. E agora ganham um novo capítulo. É que um dos policiais envolvidos na morte do empresário Marcelo Barbosa Leite também teria participado de uma outra abordagem policial que também vitimou outra pessoa. Tirou a vida de um adolescente de 17 anos. Caso que nós mostramos semana passada também aqui no Cidade. Eu vou chamar a Beatriz Lacerda porque ela tem mais informações. E agora o TNH1 teve essa confirmação, né, Bia? Porque na semana passada, quando nós contamos o caso desse adolescente que havia sido assassinado após uma abordagem policial em Arapiraca, inclusive já houve a denúncia do Ministério Público dos policiais envolvidos nessa abordagem, o caso estava em segredo de justiça e o nome dos policiais envolvidos naquele caso não tinham vindo à tona. Mas, graças a um trabalho de investigação do nosso TNH1, mostra que um dos policiais também estava na operação, ou na abordagem que vitimou o Marcelo nesse ano de 2022. Não é isso, Bia? É isso mesmo. Mais uma vez, muito boa noite para você, Edson, para quem está acompanhando o Cidade Alerta e está tentando entender toda essa história. É o seguinte, existiu uma abordagem policial no último dia 14 de novembro que terminou com a morte do empresário Marcelo Barbosa Leite, ele que transitava em Arapiraca quando foi abordado por policiais militares do 3º Batalhão, se recusou a parar e acabou levando um tiro. Um tiro de fuzil, a bala que transfixou a lataria do carro e atingiu o empresário que estava sentado no banco do motorista. Ele passou vários dias internado e faleceu. A família contesta a versão que foi apresentada pela polícia militar na delegacia. Caso muito polêmico, inclusive a gente está acompanhando todos os detalhes dessa investigação aqui no Cidade. Agora surge a informação de que um dos policiais militares que participou da abordagem ao Marcelo Barbosa Leite já esteve em uma outra abordagem que também terminou com morte um ano atrás. Foi exatamente em novembro do ano passado, de 2021. E a vítima, nesse caso, foi um adolescente de 17 anos. O Danilo Fernando da Silva, ele estava pilotando uma moto próximo ao campus da UFAO, lá em Arapiraca também, quando teria visto essa viatura com quatro policiais militares. Um deles é o mesmo PM que participou da abordagem mais recente agora ao empresário. E esse adolescente teria desviado a rota ao avistar os policiais. O que levantou a suspeita dos PMs da guarnição e eles foram atrás desse adolescente. Eles informam que o jovem tentou fugir, tentou desviar da viatura também e teria feito dois disparos contra a guarnição. Os policiais então revidaram. O adolescente foi atingido com um tiro na lombar e morreu depois. Então, tudo isso foi apresentado à Polícia Civil. O Ministério Público tomou conhecimento do caso e contestou a versão apresentada pela Polícia Militar naquela época, em novembro do ano passado. E, por causa disso, o Ministério Público decidiu denunciar os quatro policiais militares que participaram dessa abordagem no ano passado ao adolescente Danilo da Silva. Ele morreu e esses policiais foram denunciados por lesão corporal seguida de morte e também por fraude processual. Então, agora, com o caso mais recente dessa abordagem ao empresário, de novo, essa polêmica veio à tona porque a família do adolescente e a família do empresário contestam as versões que foram apresentadas pela polícia, de que, primeiro, essas pessoas abordadas, que agora são as vítimas, teriam feito menção de atirar, como foi o caso do empresário, ou até que teriam atirado contra a polícia, como foi a versão contada em relação ao adolescente. Acontece que as famílias contestam isso e, por isso mesmo, nesse sábado, agora, dia 17 de dezembro, as famílias do empresário e do adolescente vão fazer um protesto, um ato pedindo justiça lá na Praça Deputado Marques da Silva, que tem lá, Deputado Marques da Silva, próximo ao Lanche 2000, lá em Arapiraca. É uma praça que fica no centro da cidade e, às 9 horas da manhã, familiares dessas duas vítimas prometem se reunir para pedir esclarecimento do caso. Como você disse, corre em segredo de justiça o processo do adolescente, justamente porque é uma vítima menor, de 18 anos, mas o Ministério Público já confirma que denunciou todos os policiais envolvidos naquela ação do Danilo. E que um desses policiais é o mesmo que participou, agora, mais recentemente, da operação envolvendo o empresário Marcelo Barbosa Leite. Então, isso, claro, chama muita atenção pela similaridade da abordagem, pelo fato das famílias contestarem a versão apresentada pelos policiais. E também, agora, a gente fica na expectativa, não é, Edson? Pela reprodução simulada da abordagem ao empresário. Isso já foi determinado pela Justiça, vai acontecer nos próximos dias. E a Polícia Civil de Alagoas só vai concluir o inquérito a respeito da morte do empresário Marcelo Barbosa Leite depois dessa reprodução simulada. Por isso mesmo, a comissão de delegados que investiga essa abordagem mais recente, lá em Arapiraca, pediu a prorrogação do prazo para entregar o inquérito ao Ministério Público. Eles pediram a prorrogação de mais 30 dias, justamente para esperar a reprodução simulada acontecer. Eu volto com você. Obrigado, Bia. Quando a gente trouxe esse caso, né, na semana passada, eu comentei, inclusive, aqui, que tinha uma similaridade muito grande, né? Pela forma como houve a abordagem do adolescente, há um ano, porque foi em novembro de 2021, a outra abordagem, né, exatamente em novembro. Então, um ano depois, uma abordagem muito parecida. Inclusive, né, o Ministério Público denunciou, Bia, porque o menino, né, levou um tiro pelas costas, quando já estaria rendido pela guarnição e com as mãos para trás. E mesmo assim, foi atingido. E mesmo assim, morreu. E mesmo assim, depois, apareceu uma arma que a polícia disse que era dele. Inclusive, essa arma já foi, inclusive, até descartada, porque houve, segundo o Ministério Público, uma tentativa da guarnição de implantar uma prova, ou seja, contra a vítima, né, dizendo que ela tinha uma arma. E isso aconteceu, pelo menos segundo a família de Marcelo, da mesma forma agora, porque, segundo a família, o Marcelo não tinha uma arma. Então, é no mínimo estranho, né, que a gente ter duas abordagens muito parecidas pela mesma guarnição e agora confirmada que a guarnição que abordou o Marcelo agora tinha um policial que também estava presente na abordagem de um ano atrás. Então, não é possível, não pode ser coincidência. Então, a polícia, inclusive, precisa dar respostas. A corrigidoria da polícia também precisa dar respostas. Ora, se tem um policial envolvido em duas situações de abordagens que acabam com morte, no mínimo, esse policial precisa ser afastado para ser investigado. No mínimo, no mínimo, né, Bia? Ou vamos esperar novas abordagens que possam acabar também dessa forma. Enfim, vamos aguardar as situações, né, Bia? A gente procurou também ouvir, viu, Edson? Só para complementar, a gente também procurou o advogado desse policial militar. Na verdade, é o advogado dos seis policiais militares envolvidos na ocorrência mais recente envolvendo o empresário Marcelo Barbosa Leite. E com relação a esse fato, né, do jovem Danilo, que morreu no ano passado, também, depois de uma abordagem, ele acredita que esse caso não influencia as investigações atuais, que é uma coisa em separado, é um fato isolado, que não tem a ver agora com esse fato recente do empresário. Então, no entendimento do advogado, não há qualquer influência nas investigações e que, se caso agora esse policial militar que participou da abordagem ao empresário seja condenado futuramente por algum crime, o que pode acontecer é a pena dele ser agravada, visto o histórico desse policial, que já era envolvido aí em uma outra abordagem duvidosa, em que já foi, inclusive, denunciado pelo Ministério Público e, diga-se de passagem, por fraude processual. Então, é muito grave isso, é um fato que chama a atenção de toda a sociedade, não é uma mera coincidência e é preciso, sim, que a gente fique de olho nesse caso e espere a conclusão da Polícia Civil. Mas, como você já colocou, se há duas situações em que o mesmo policial atuou e que o resultado dessa conduta é duvidoso, então, não seria melhor afastar o PM, já que houve morte no resultado das abordagens e que estão ainda sendo investigadas e que, por uma delas, o policial foi denunciado? É bem verdade que foi uma denúncia recente agora, mas é um fato para chamar a atenção e que deve chamar principalmente a atenção da própria Polícia Militar do Estado de Alagoas, que tem que preservar a vida dos cidadãos, prezar pela segurança, mas também pela vida, em primeiro lugar, dos seus cidadãos, não é, Edson? Exatamente, que a corrigidoria possa fazer o seu papel, né? Assim como o Ministério Público, o controle externo da atividade policial também, que a gente sabe que a promotora é muito atuante, mas é importante verificar essas duas situações. Ora, dois casos, num intervalo de um ano, dois casos muito parecidos com o envolvimento do mesmo policial, não é coincidência, não é? Obrigado, Bia, pelas suas informações, vamos continuar atentos e acompanhando aí esses dois casos.